Panarara! Voltamos com o show do esporte. Quem sabe mais ao vivo. Talentos do futebol. Júnior César. Vamos lá, vamos prestar atenção no jogo. Prestar atenção no jogo. Vamos lá. É o último jogo do domingo. Canal Gavião Fantástico. Quem sabe mais ao vivo. Vai bater pro gol. Errou, rapaz. Ô lançamento. Daí mandou mal. Chega a Lezi. Chegou o menino que jogou pra fora. Ô gente. Vamos lá. Canal Gavião Fantástico. O Mihailovic, acho que saiu de vez. Ele não veio hoje. Vamos dar um abraço pra ele. Di Maria, campeão do mundo. Campeão do mundo pela Argentina. Ele jogando do lateral esquerdo. Ele que é meio campo pro lateral. Afonso vai bater o lateral. Doze do primeiro tempo. Vamos prestar atenção no jogo, gente. Vamos prestar atenção no jogo, gente. Por favor. Ruminigui. Falta do Ruminigui. Ah, o Ruminigui. Ruminigui tem que jogar mais de meio pra frente, cara. Ele tem que jogar com camisa dez. Né? Parece a dupla com o Marcos do Shoa, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Jovem jogou pra vai Vamo lá Show do esporte no canal Gavião Fantástico Mandou, parou, para, 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 para O do Will acerta o pé do Arce 14 minutos no primeiro tempo Eu tenho que tomar cuidado porque isso aqui Isso aqui é perigoso Tem que tomar cuidado Ailton Cruz O goleiro é a Ailton Cruz que não jogou Na semana passada Esse é o Pandev Fernando Redondo do lado dele Mas ele prefere jogar Afonso, deu sorte O que que é isso? Eduardo Magreão da caixa do gol Para fora O Eduardo Cara Cara Cara, eu não to aguentando Cara Vamos pro break Cara 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 Cara